Bem vindos a mágica do pré especial no episódio de hoje Dylan Dog, nova série e Dragoneiro Aqui a gente tem Proibido para Menores e Ameaça das Profundezas Duas histórias bem interessantes E uma delas eu estou a fim de misturar Transformar numa história, numa aventura de RPG Bem, Dragoneiro e Dylan Dog, essas duas em especial Elas remetem a dois outros, não diria gêneros Mas na verdade, duas outras mídias Dragoneiro é, como eu já disse, um RPG Embora a fantasia também aconteça no cinema Em outras áreas, literatura obviamente Para mim, a minha relação com fantasia é muito mais ligada A esses jogos de interpretação que existem Principalmente desde o D&D na década de 70 E essa história, que é uma história completa A edição número 12, você pode ler de ponta a ponta e encerra Embora ela tenha elementos que eu quero que sejam trabalhados mais pra frente Dylan Dog vai conversar diretamente com o cinema O Dylan Dog sempre foi fã de filmes de terror Frequentemente os quadrinhos, as histórias dele vão fazer essa referência Mas nessa história específica, o mergulho é total Porque se passa, inclusive, em Los Angeles Bem, vamos começar com o Dragoneiro Ele tem o texto do Luke Enoch com o Cristiano Coutinho Aqui a história do Dragoneiro número 12 mesmo Publicado em maio de 2014 na Itália Enquanto aqui no Brasil Chegou em outubro de 2021 A gente começa a aventura com duas crianças atacando um orque e uma elfa É bem engraçado, parece que eles estão levando super a sério Mas na verdade é uma brincadeira com a Sera e o Yogimor E aí tá, é um dia comum, um dia bastante agradável Na cidade lá de... na cidade que eles vivem, eu esqueci o nome Mas no reino de Arundar Inclusive o Ian tá velejando, o Yogimor tá preparando o almoço deles e tal E aí no meio desse dia calmo Porque todas as histórias que começam com um dia calmo Acabam acontecendo, acaba acontecendo alguma coisa muito pesada A gente tem... dentro da cidade lá que eles moram próximos Começa a aparecer uns buracos estranhos, enormes Como se algo tivesse... como se o chão tivesse sumido E engolisse qualquer outra... tudo que tivesse em cima Por sorte não aconteceu, não morreu ninguém Pelo menos nessas primeiras... nessas primeiras quedas Mas de dentro de um desses buracos Sai esse carinha que se chama... ele dá o nome dele Mas o principal é o cargo dentro do império Que ele é um mapeador Assim como a gente tem os cartógrafos correndo pelo reino Pra fazer o mapeamento mesmo Saber tudo o que tá acontecendo O reinado também tem esses mapeadores que eles vivem no subterrâneo Eles vão entrando por cavernas, rios subterrâneos Rios que estão debaixo da terra Encontram inclusive civilizações perdidas há muito e muito tempo E é justamente isso que tá ocorrendo nesse enorme buraco Que surgiu aqui na cidade próxima de onde mora o Ian e os seus amigos E bem... pra evitar que esses... esses buracos apareçam E pra investigar o que tá acontecendo de verdade Eles acabam entrando... né... os três... Junto com o mapeador Eles acabam entrando nesse buraco pra saber o que tá acontecendo E a história se desenvolve a partir disso A gente tem o encontro com anões É uma outra espécie, uma anóide que existe nesse mundo Que a gente não tinha visto antes E tem inclusive um desenvolvimento Uma apresentação do próprio Luke Enoch, Stefano Vietti Aqui na página inicial Falando quem são os anões Como que eles vivem nesse reino Qual que é a relação deles com os humanos E bem... foi uma... uma história Que embora se encerre em apenas 100 páginas Dentro dessa mesma edição Apresenta vários elementos de construção de cenário Que... devem ser atrapalhados mais pra frente Os anões... a relação política e econômica dos anões Com o reinado Com esse império humano que existe em Erundar Aparece um... criaturas estranhas Civilizações perdidas Inclusive que eu tinha contado Olha só essa imagem Que bacana E é uma imagem assim Toda essa imaginação Lembra muito Ou provavelmente deve ter uma inspiração Nos livros do Ian Fleming Que faz... são livros de fantasia É um dos principais lá Que vai fazer... trazer o imaginário do D&D Mas de outros artistas Inclusive dessa criação de fantasia do Conan Por assim dizer Nesses anos todos que a gente tem do personagem Então é um... é uma edição que... Ocorre um monte de coisa Tem a apresentação de várias... vários elementos novos, né? Um mundo novo na parte de baixo da terra Que existe E que pode ser desenvolvido bastante mais pra frente E mesmo com todos esses problemas Com todos esses perigos O clima é de completa aventura Ele quase flerta com um pouco de humor De tanta leveza que tem nesse... no roteiro No desenvolvimento, na apresentação dos acontecimentos Uma história de aventura leve Divertida com várias... várias coisas acontecendo Várias apresentações que eu quero saber mais e mais Sobre esses mundos subterrâneos Gostei muito do Dragoneiro número 12 E de Landog A gente tem os roteiros do Pasquale Rúdio Com a arte de Paolo Armitano e David Furnó E esses dois artistas Junto com o Rúdio Eles vão trazer um cenário Uma composição um pouco diferente Bem, de Landog É o detetive do pesadelo A gente já tem isso como base Mas a partir do momento que ele vai pra Los Angeles Essa aventura se passa grande parte em Los Angeles A Terra dos Sonhos A Terra do Cinema O desenho dessa dupla vai remeter Vai tentar levar a gente, o leitor Pra uma linha bastante onírica Onírica meio... não palpável Como que eu posso dizer? Porque normalmente os desenhos da editora da Bonelli Eles trabalham num alto contraste chapado Preto e branco E essas diferenças Compondo através dessas diferenças simples Aqui a gente tem tons de cinza Esses esfumaçados Que os artistas colocam ao longo da história Vão trazer essa sensação de que as coisas que estão acontecendo não são reais Embora elas sejam muito realistas É interessante a forma como isso acaba se apresentando E funciona pra colocar a gente numa narrativa diferente do que a gente está acostumado com o de Landog Aqui a gente não tem uma história Embora seja onírica Remeta a esses sonhos e pesadelos A gente não tem nada surreal O que o de Landog vai investigar São os snuff movies São os filmes snuff Existe toda uma lenda Que pode ou não existir Filmes de tortura e mortes Assassinatos reais É o baixíssimo orçamento Onde os artistas Os atores Eles são mortos de verdade E esses filmes Começou essa lenda desde os anos 70 E existem teorias Que eles realmente existem Existem mortes que são filmadas E são disponibilizadas Existe todo um mercado paralelo Que compra esse tipo de filme E assassinar É Você vê assassinato E existem snuff movies Que são falsos E que esses acabam chegando No circuito comercial Embora em geral eles são Bastante Bastante desagradáveis Com filmes muito ruins Enfim O de Landog Ele encontra com a Vanessa Wilson É uma atriz De filmes B De terror B Que ele era apaixonado Ela chega no escritório dele Eles conversam Passam a noite juntos E a Vanessa vai embora No dia seguinte Deixando Uma passagem de avião Para Los Angeles E um tipo de um ingresso Para um cinema Para uma sala de cinema O de Landog Acaba indo para Los Angeles Para tentar descobrir O que está acontecendo Se O que é isso Já que a Vanessa Estava falando Que tinha sido Estava sendo assombrada Pelo fantasma Pelo fantasma Da juventude dela E a história Vai se desenvolver A partir disso Com muito Muito Snuff movie Muitos filmes Desses filmes Completamente de mau gosto De assassinatos Que o de Landog Acaba se envolvendo Inclusive é um Oscar Dos Snuff movies Que ele vai Chegar Que vai estar acontecendo Nesse cinema É bem É uma narrativa Bem interessante Que vai realmente Além de fazer Toda essa Essa História De horror E tal Pesada Com várias mortes Acontecendo Que horrorizam Inclusive O de Landog Ele acaba tocando Naquela Naquele problema Da nossa sociedade Que o cinema Acaba se Ressaltando É que as mulheres Quando vão para o cinema As atrizes Elas têm um prazo De validade Muito curto Elas conseguem fazer filmes Entre 20 e 30 anos A partir dos 30 anos Elas começam a ser Consideradas velhas E não conseguem Mais trabalho A Vanessa Ela sofre com isso Ela sofre Por não ser mais chamada Para os trabalhos Que ela Que ela fazia E isso é um É um fenômeno É uma É uma coisa É algo que realmente Acontece No dia a dia De Hollywood E não só de Hollywood No Brasil A cinematografia Ela É um produto Da nossa sociedade Nossa sociedade Machista E o machismo Também Acaba Jogando as mulheres Para escanteio Quando elas não são Mais bonitas De acordo com Algumas Ideias Que são Que está em voga Porque são As Garotas mais novas Elas são mais interessantes E tal É um reflexo Obviamente Do machismo E o Dylan Dogg Acaba trabalhando Isso E Não diria Subvertendo Mas fazendo Algumas Pegando alguns Atalhos interessantes Na história Legal Divertido Dylan Dogg Nova série Proibido para menores E o dragoneiro Caçador de dragões Ameaça das profundezas Vocês leram essas histórias? Gostaram ou não gostaram? Comentem nos comentários A gente conversa nos comentários Além disso Me sigam no Instagram Arroba O perso gáudio Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também o Fortaleza Quântico Que é um podcast Onde amigos Meus gente Cora sobre filmes e séries Quadrinhos Faz entrevistas Episódios atemporais Então vocês podem escutar Qualquer um deles A qualquer momento Sempre tem uma recomendação Que vai ser bastante interessante Então procure Spotify Anchorage Ou qualquer outro agregador de áudio O link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos